Vamos tentar de volta aqui, vamos tentar, vamos tentar um cachorrinho agora da máquina D5, um cachorrinho da máquina D5 que está na máquina D2, tá? Vamos tentar, né? Tá bem imprensado, mas não custa nada, não custa nada tentar o bichão. Ah, se ergueu, 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 agora tá meio imprensado, mas ergueu, teve força para erguer, então, qual o risco de nós conseguir derrubar o bicho velho aqui? Não sei se eu faço um balancinho aqui, tento jogar ele no balanço, pessoal, mas qual o risco? Não, no balancinho não vai dar, agarra, vai jogar ele lá para trás. Trouxe, nossa senhora, imprensado, pessoal. Será que vai vir agora, pessoal? Será que vai vir agora? Ele está muito imprensado, o bichinho está muito imprensado, mas não custa nada. Não, não veio, pessoal, não veio, não veio, vamos de novo. Vamos de novo, ó, mais dezão, mais dezão, será que não vem? Vamos ver. Trouxe, nossa, ali ó, pessoal, está caindo agora, agora está para o crime. Será que vem, pessoal, será que vem? Eu acho que eu vou no da coca, tentar tirar o da coca e depois eu vou nele, pessoal, eu vou arriscar, eu vou arriscar. Se der a trava, eu vou arriscar, tem mais seis raios ali, pessoal. Eu vou arriscar, deixa eu ver se não vem esse outro grandão aqui, ó. Eu vou arriscar, pessoal. Não, eu vou nele agora. Eu vou nele, eu vou nele porque vai que já está dando a trava aqui, né, pessoal. Eu vou nele. Agora só ele vai derrubar. Aí, ó lá. Ficou preso, o bichão, ó. Ficou preso, pessoal. Será que vai dar trava agora, pessoal? Vou tentar mais um grande aqui. Eu vou tentar o da coca ali, ó. Não, saiu, pessoal. Mas é isso aí, ó. Está ali, ó, pessoal. Não vou mais arriscar, vou tirar ele aqui. Aí, ó. Aí, ó, pessoal. Aí, ó, mais um. Mais um cachorrinho, ó, pessoal. Valeu, valeu. Compartilha lá. Curta o nosso canal, Caçadores de Ursinho, ó. Mais um grandão. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.